Sempre existiu. É que antigamente o nutricionista não era conhecido e as pessoas iam no médico de regime, que era o endocrinologista, né? E vocês podem perguntar para a mãe, vó, tia, manga era proibido, uva era proibido, pão francês só com miolo. Eu sou da época em que existia um pão chamado pão de glúten, que era um pão que as pessoas usavam para regime, ou até os diabéticos usavam esse pão, que se considerava um pão mais saudável, entre aspas, né? Então, isso é para mostrar que entra época, sai época, sempre existiram os considerados alimentos heróis e os vilões. A manteiga já foi vilanizada, o ovo já foi vilanizado, o açúcar há muito tempo atrás foi vilanizado, fizeram um livro chamado Sugar Blues, se não me engano, na década de 70, e agora ele voltou porque as coisas são cíclicas, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente cria vilões, a gente cria os heróis. Já foi ração humana, que as pessoas não lembram mais, já foi chá amarelo, chá vermelho, goji berry, quinoa, espelta. Agora, cada vez a gente precisa de algum alimento que seria o vilão da vez, e outro que seria o herói. O mais triste é quando os próprios nutricionistas pegam um alimento ou um ingrediente e saem por aí replicando, né? Então, quando a gente fala, pode comer açúcar, pode comer sal, a gente não está falando, mergulhe numa banheira de sal ou de açúcar e coma só açúcar no seu dia, né? Existem proporções, existem quantidades, existem alimentos que usam esse ingrediente de uma forma melhor ou pior, de acordo com as necessidades individuais. Mas o nutricionista vilanizar vai contra tudo que a gente acredita na nossa profissão, né?